Oi pessoal, a gente veio aqui pra quê Gui? Vai reagir a outro alcústico da Juliana Baltar Já vai lançar, vamos ver qual é, eu tô muito curiosa né Gui? Se você não sabe, tem muitos alcústicos que a gente já reagiu aí Inclusive tem um que a Juliana comentou né Gui? Ela sempre dá coração no nosso comentário Ela já deu muito coração no nosso comentário que a gente comenta lá E ela já veio aqui e deixou um super comentário Vou deixar no link aí pra você assistir o vídeo E você vê o comentário dela lá Beijo, vamos começar Vamos ler primeiro Vai Vem comigo Vem comigo? É a música dela? É, aquela lá Tu faz um papo contigo na música dela Não, essa aí eu vou ficar dançando Não, essa daí tem que dançar Galera, eu vou até colocar a câmera pra lá Porque não vai dar pra gente ficar parado Né Gui? Tem que ficar em pé Tá começando Tá começando gente La, 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 la La, 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 la La, 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 la Põe nesse vídeo daqui Vem comigo, vem brincar A cor cor hora é em qualquer lugar Se quiser me acompanhar Eu sou a Juliana Baltar Vem comigo, vem brincar A cor cor hora é em qualquer lugar Se quiser me acompanhar Eu sou a Juliana Baltar Bom mesmo, vai curtir com os amigos Dar um abraço a quem a gente gosta Fazer um desafio divertido Um maturário de vez em quando Cola É tão bom estar com você Você vai na minha TV A gente se encontra e se diverte Mais uma nova linha O sininho te chama E vai rolar a festa do pijama Vem comigo, vem brincar Em qualquer hora é em qualquer lugar Se quiser me acompanhar Eu sou a Juliana Baltar Vem comigo, vem brincar Em qualquer hora é em qualquer lugar Se quiser me acompanhar Eu sou a Juliana Baltar Baltar Bom mesmo, vai curtir os amigos Dar um abraço a quem a gente gosta Fazer um desafio divertido Um maturário de vez em quando Cola É tão bom estar com você É tão bom estar com você Eu faço a minha TV A gente se encontra e se diverte Mais uma nova linha O sininho te chama E vai rolar a festa do pijama E vai rolar a festa do pijama Vem comigo, vem brincar Em qualquer hora é em qualquer lugar Se quiser me acompanhar Eu sou a Juliana Baltar Vem comigo, vem brincar Vem comigo, vem brincar Em qualquer hora é em qualquer lugar Se quiser me acompanhar Eu sou a Juliana Baltar Vem, vem comigo, vem brincar Em qualquer hora, em qualquer lugar Se quiser me acompanhar, eu sou a Juliana Volta! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vem, vem, vem! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Cansei, mas valeu a pena, né Gui? A gente ama, o Guilherme ama essa música A gente ama, ama, ama Decorei um dia Se você não assistiu ainda, vai lá no canal da Ju Juliana Volta e assiste Né Gui? Então, esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram, deixe o seu like Se inscreva no canal E tchau, tchau